Música 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 Olá pessoal Música Música Muito bom Chico Corrêa Eletrônico Ganheiro da Paraíba Aqui para o Câmera ligada Aqui eu sou Falcão Vocalo Estefano Dissati Erexo Diabo Sombra No baixo Vitor Amado Vitor Amado Na bateria Cassiana Aqui na Percussão E o nosso Chico Corrêa Espiritores E na guitarra E esse é o Câmara Ligada, a Câmara Aberta para a Juventude, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem.